Os candidatos já podem consultar o resultado da chamada única divulgado na página do FIES. Os pré-selecionados têm até as 23h59min desta sexta-feira para complementar a inscrição, procedimento que pode ser realizado na página do FIES. Todos os não pré-selecionados na chamada única serão automaticamente incluídos na lista de espera. Cabe ao candidato acompanhar na página do FIES sua eventual pré-seleção durante esse período. Após a etapa de complementação da inscrição, é necessária a validação das informações declaradas no ato da inscrição. O prazo para a validação é de até cinco dias úteis após a data da complementação da inscrição. O Fundo de Financiamento Estudantil FIES é um programa do Ministério da Educação com o objetivo de conceder financiamento a estudantes em cursos superiores não gratuitos, com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo MEC e ofertados por instituições de educação superior não gratuitas aderentes ao programa. Mais informações no portal fies.mec.gov.br O FIES.mec.gov.br